E aí galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! E hoje nós falaremos sobre o Alpha, o Arma Ultimate, né? Que veio bastante interessante aí, esse soldado excepcional. Pessoal, sigam o Facebook e o Twitter do canal para acompanhar todas as novidades do canal e vídeos novos, beleza? Muitas vezes o YouTube buga aí o sininho, mesmo com o sininho apertado e não manda notificação para vocês, tá? Então, o link do Face e do Twitter do canal estará na descrição. Vou jogar a ranqueada aqui, estou na ACC do Victim, meu brother, meu parceiro, ele é parceiro do canal. O cara joga demais e o link do canal dele estará na descrição do vídeo, beleza? Vale a pena conferir, está super bacana, o Victim joga demais. Tem até um vídeo dele aqui do canal jogando o Diffanik e o cara, meu Deus do céu, deu quase um pentakill. Eu vou deixar o link desse vídeo também na descrição, vale a pena conferir também, tá? VLR Play, nosso parceiro, se inscreva lá, dê essa força para o moleque que ele joga demais. Bom, sem mais delongas, vamos para o gameplay. Estou aqui fazendo o jungle com o Rio, Zaki e estamos jogando ranqueada, como eu havia dito, beleza? E vamos testar esse novo herói, mas antes disso, eu queria deixar um salve aqui, o segmento está chegando aqui, para o Del Matido das Trevas, para o Ridan, para o Yuri Santos, um salve também para o Guilherme Henrique, para o Good Play Goal, para o Gabriel Breik, para o Matheus Rodrigues e Matheus Silva, beleza? Salve para vocês, galera, tamo junto e é nóis. Challenger, conta do Vitinho, sensacional, moleque que tem várias skins, é igual o Ragnadan, Ragnadan, outro amigo meu, tem as skins de todos os heróis, os moleques são tensos, mas a do, infelizmente a do Alpha não saiu ainda, né? Mas tá tranquilo. Bom, o Alpha que tem esse drone aí em cima, essa navezinha na cabeça dele, né? Acho que poderia chamar assim de drone, né? Tá na moda. Mas o nome dele é... É o Beta, né? A passiva dele é o Beta Gol, que após você usar a habilidade dele, ele vai invocar esse Beta, vai marcar o alvo. Após duas marcas, o Beta fará o ataque contínuo ao alvo, causando o máximo de 180 pontos de dano real. Beleza, este é o Beta. A skin 1 dele, acabei de soltar aqui, é o impacto rotativo, né? Ele vai lançar esse ataque aí pra frente. Vai reduzir a velocidade do inimigo no caminho, né? Que perdura por 2 segundos isso. E após o corte da onda de luz, o Beta, mais uma vez, ó lá, vai acompanhar, dá esses tirinhos aí, vai dar uma onda de luz e vai fazer um ataque, causando 95 pontos de dano físico. Eu tô fazendo esse... Olha só, já estunei com a ultimate, essa ultimate eu vou explicar nesse teste. Fez blood, moleque! Quase dou um dobloquinho, não dei, porque o Ryuzaki aí de Minotauros, bem demais também, matou o moleque de lá. Beleza? O pivete, né? Então vamos nessa, pivete, fazer jungle. Usei a habilidade 1, habilidade 2, você viu que o Beta também soltou um raiozinho ali, na direção ali, como eu posso dizer, bem no... Igual o cone, que é, né? A área, assim, do cone, ele solta também essa skill aí, dando esse dano interessante, tá? Essa skill 2 dele se chama ataque de força. Enquanto eu faço a jungle, eu vou base, eu vou explicar essa skill também. Show de bolas! Ele vai dar esse dano aí, numa forma cônica, né? Numa área cônica, como vocês viram. O Beta também vai soltar um dano nessa área em forma de cone. Já matei, Eldora! Meu Deus do céu, sensacional tá esse alpha. Vou voltar à base. Bom, essa área cônica aí, né? Também vai incrementar, né? Acrescentar ataque speed a você em 5%. Ainda vai restaurar mais 85 de HP se você, né? Acertar aí o inimigo. Tranquilo. O Beta vai dar esse ataque também nesse range aí em 105 pontos de dano físico. Tranquilo. Ah, o ultimate vocês já viram. Olha esse skill 1, que maravilha, hein? Dá dois hits, né? Você vai dar um hit normal com o alpha em linha reta, retilinha, uniforme, ó. Ó, a louca. E aí, vou fazer jungle de novo aqui com o Ryuzaki. Estamos ranqueada. Como vocês já sabem, o segmento tá ali na trocação com a Eldora no mid. O Franco tá bem adiantado ali. Nossa, não entendi. Aqueles aulis não tá parado ali na turra atrás. Será que caiu? Meu Deus. O MS tá tranquilo, meu Pinho. Tá tranquilão agora. Tá. E é nóis. Olha, o Bruno ultou sem sucesso, tá? Já soltei a 2 e a 1. Nossa, Minotauros. Zutei em cima. Já estunei o 2. A ult dele estunei também depois que pega. Chupa. Kilo e sprint. 3 barra 0. 3 kills sem morrer. Nenhuma vez sem... Olha só. Kagura levou a Eldora ali no mid também. A Mia do time adversário morreu, tá? 3 barra 0. Barra 1. Assistência também. Kilo e sprint. Tranquilo. Vamos aqui adiantar a torre do topo. Eita, que já vamos levar essa torre. Sensacional. Depois dessa atualização, vocês podem observar que os Minions mudaram também, né? E um personagem que eu achei bastante interessante, a mudança dele, a aparência, foi o Clint, né? Ele tá com um rifle nas costas, uma arma de calibre pesado e também com a pistolinha dele, né? Não tiraram a outra, não sei se tiraram a outra pistolinha. Tá bem legal. Eu achei legal. Mudaram as skills dele também. Mudou as skills dele lá. Não sei direito porque eu não joguei com ele ainda, mas prometo que vou fazer uma build atualizada pro Clint. Que estrago que eu fiz aqui? Meu Deus. Toma. Toma. Kagura matou. Show de bola. Vou acompanhar aqui. Nossa, errei. Merda. Vou voltar aqui. Vou recuar. Mas eu vou proteger o... Pera aí. Proteger não. Vou adiantar essa lane aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer já alguma coisa que o topo tá só com... O topo a gente já levou, né, pessoal? Vamos lá. Não expliquei a ultimate ainda dele porque realmente a partida até é emocionante. Também já o spawno ali. Da hora o Zawio já pegou ali e matou a Rafaela na boot. E... Eu tô pedindo uma reuninha aqui, mas pera aí. Tá, a ultimate dele. Vocês poderiam observar que ele dá uma espécie de teleporte. Ele vai stunando o inimigo, né? Ele vai lançar a lança dele com força. E tu... Mas que um na cara, Bruno. Escapou. Toma dano. Minha filha. Corre. Só corre. Tá, vou explicar aqui. Aí, a ultimate dele. Nossa, o Minotauru já matou a... E Rampage. Quatro kills. Nenhuma morte. E três assistências. Agora eu vou explicar logo a ult. E aproveitar que eu tô aqui em base. E aí depois vamos só para a gameplay mesmo. Na íntegra. Tá? Isso aqui é pra ajudar mesmo quem se interessa aqui. Eu teletransportei já pra... É, ele tem isso aqui também, né? Skill novas que você já avisar aqui. O... É o teleporte, né? Pras torres que entrou aqui. Já eu tô utilizando ele junto com o Regenerar. Regenerar já vem todos os personagens. Mas esse Arrival, né? Travou. Caralho. Pera aí. Voltei. Arrival é que, né? É esse teleporte que você vai ter lá nas torres, tá? Isso ajuda pra caramba. Você vai estar indo pra sua lane mais rápido. Inclusive, todos os mobs que eu conheço praticamente. Todos os mobs que eu conheço tem. Olha só. Gesture é fácil demais. Easy. Easy. Usei a ult. Depois usei a habilidade 2. E a 1. Tranquilaço. Batei fácil. Jungle, né? Pra ajudar aqui. E a ult dele é a lança do Alpha, né? Ele vai lançar a lança com força. Após acertar o inimigo, atordorar por 2 segundos. Né? Que eu falei. E ainda vai puxar esse inimigo pra perto. E vai causar os inimigos do caminho. 355 pontos de dano físico. Ao mesmo tempo, em que a lança acertar no inimigo também, ordenará a máquina de batalha. Fazer um ataque intenso ao inimigo, causando 25 pontos de dano físico. Porque ainda o Alpha vai atacar esse inimigo. Você vai estourar o inimigo, puxar. E ainda o seu... Eita, porra. Pera aí. O seu drone, né? Drone psicodélico louco. Vai puxar esse inimigo. Porra. Errei foi tudo aqui quase. Tranquilo. Então, bem tranquilo aqui. Nosso mid já levou o mid. Então, quase levou na segunda torre do mid. A bush também tá tranquila aqui. O Minotron já é o torno. Ai, caralho. Pera aí. Ui. Quase. Nossa. Olha o HP. Nossa. Eu ia falar. Eu ia falar o HP do... E, porra. Esqueci o nome agora. Uai. Deu branco. Do Balmage. Nossa. Que mico. O HP do Balmage. Ele tava no lixo. A Cagura conseguiu acertar. Guarda a chuva de... Eita. Já cheguei a estuna no tombo. Tombo. Que o pivete. É assim mesmo. Você estuna ali com a ult. Depois solta dois. E power... Power. E desce lá, Maeda. Desce o cacete nos caras. Que é GG. Nem só tem habilidade nenhuma. Já levamos torre. Eu, inclusive, levei a torre, né? Apareceu o meu... Os carácter. Au. Carácter. Eita, porra. Que meu time tá show de nice. Viu? Estou jogando aqui com o Sedvan Ryuzaki. Na meu mid. Tranquilaço. Toma. Já estunei. Habilidade 2. Habilidade 1. E esse é o combo fantástico. Olha o HP desse Balmage novamente. Que tenso. Por pouco, parceiro. 7 barra 0 barra 4. Tranquilo. As skills dele vieram bem tranquilas mesmo. Vocês podem ver aí que... Pela explicação já dá pra entender bem, né? E como eu tô jogando aqui... O mecanismo desse herói, né? É bem fácil mesmo. Bem tranquilão. Olha, já estunei. Habilidade 2 e 1. E lendário. 8 barra 0 barra 4. Quase morro pro minion. Nossa. Corre daqui. Urgentemente. Vou base. E já vou usar também o Arribal. Pra poder... Voltar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui. Corre. 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 Meu Deus. Aqui do Spring do Minotaur. Minotaur tá jogando demais também. Saca só. Saca só. Arribal. E... Voltei com o HP Full pro mid. Já vou entunar eles com a minha ultimate lindária. Novamente. Double kill. 10 para 0. Meu Deus do céu. Esse alfa é sensacional. Pessoal. Eu já levo a outra torre aqui do Blabut com... Com o... É o... Com o Franco, né? O Coet. E o Limbar... O Limbarguel. O Baguel foda. Estunei. E dois de novo. E um. Olha aqui como lendário. 12 barra 0. GG. Não aguentaram. Não aguentaram. Infelizmente. Pediram arrego. Deram surrender. E victory. GG ranqueada. Grande mestre. Duas estrelas, né? Vou pegar a terceira estrela aqui. Por quê? E... Essa aqui que é? Deixa eu ver. Opa! MVP. Obviamente. 12 barra 0 barra 5. MVP. Essa aqui. Eu não consegui nem terminar a build. Agora vamos para a build do vídeo, pessoal. Bom, galera. Essa daqui é a build que eu gostaria de indicar para vocês, tá? Alpha build. Renomeei aqui. Ela começa com o Dente Saciável. Depois eu ponho o Espinho de Thor. Espada da Desgraça. Lâmina Destruição. Fantasma Scarlet. E finalizo com a Lâmina Desespero, tá? Se você quiser um pouco mais de velocidade de movimento e uma velocidade de ataque considerável, você pode substituir esse Espinho de Thor pela bota ágil, beleza? Mas a build original que eu montei aqui, ela é full ataque pra caramba. Você vê que eu não terminei essa build no gameplay. Mesmo assim, eu fui 12 barra 0, né? E não fiz bota, tranquilo. Mas vai da forma que você joga, do estilo que você joga, beleza? Então é isso aí, galerinha. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente e se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e tchau. Tchau. Tchau.